Quando falta uma semana para as eleições, a líder do PICV acelera o ritmo de campanha. Nas últimas 24 horas, Janir Ofra Almada fez um comício na Boa Vista, participou num congresso de mulheres na praia e visitou São Domingos. Deixou uma promessa aos imigrantes da CDAO, facilitar o processo de legalização. Reportagem com Matilde Dias e Paulo Moreno. A líder do PICV percorreu Boa Vista de lés a lés, de Salreia aos sete povoados do interior, num dia em que a terceira maior ilha do país provou ser pequena para quatro partidos, em disputa por dois mandatos. Em cabeça de Taraf, no norte, Janir Ofra Almada partilhou o caminho com outros dois adversários. À noite, presidiu a um comício no bairro de Boa Esperança, onde reside uma comunidade expressiva de imigrantes africanos. Representam 80% dos cerca de 14 mil estrangeiros residentes no país. A eles prometeu facilitar o processo de legalização. A nós tudo nunca crê, para nós imigrantes tratarem o direito, não é onde está. Então nós também não temos que tratar o direito, quem é que vem Cabo Verde. Por isso, um crefanhoz, na 2018, não levam lei para o parlamento, para não garantir um processo especial de autorização de residência de nós irmãos de costa da África. Esta tarde, visitou São Domingos, em Santiago, para a população da aldeia de Nora defender um desenvolvimento econômico inclusivo. E famílias vivem melhor, que implica sim, um país que cresce de forma inclusiva, penso que fica todo, só na televisão, um país que cresce cinco vezes mais, mas tem dinheiro que acaba mais, entretanto, vocês viram que tem melhor, que tem melhor saúde, que tem melhor educação. Não tem uma perspectiva diferente de crescimento, não tem um crescimento inclusivo, que gera empregos dignos, para uma estrada sustentada em uma política econômica correta, que qualifica turismo, que põe na pesca e que moderniza a agricultura. E não não está possivel na infraestruturação, não tem que bem garantir alguns acessos, nomeadamente aquela estrada para Fomos Almeida e aquela estrada Móia Móia, Mídio Branco Móia Móia. Na praia, Almada foi a convidada do Congresso Internacional de Mulheres em Ação, num painel sobre liderança no feminino.